E se formou uma Joyce, um monte de gente. E foi nessa época que as relações foram se estreitando. Depois teve o Festival de Universitários aqui também em Porto Alegre, depois teve o Festival São Paulo. E se criou uma comunidade em torno disso aí, uma comunidade dos universitários músicos e compositores. E nessa época eu matei em relações até hoje, Bete Carvalho, toquei com todo mundo. E foi uma coisa muito legal, porque todos tinham o mesmo objetivo, de fazer música brasileira boa. E a gente se ajudava muito nisso aí. Uma parceria muito legal. E a minha vida musical se ampliou muito nessa fase. E o ponto que eu quero chegar é que naquela época existia uma forte politização sobre isso. E agora? Que movimentos que existem? Qual a comparação que tu faz da situação atual para aquela época? Que era mais forte, mais regada? Bem, eu acho assim. A juventude era muito mais politizada na época. E o jogo era mais pesado também. Porque nós estávamos numa época, anos terríveis, de ditadura no país. Não só aqui, como na América Latina, do Bado Geral. E a gente tinha que se manifestar. A gente não conseguia ficar parado. Quieto, vendo aquilo tudo acontecer na sua volta e boca fechada. Não, a gente não conseguia. E a música foi um grande instrumento de poder dizer as coisas. Porque nem sempre a censura, que era muito burra, conseguia descobrir o que a gente estava falando na verdade. Então, achava que era uma canção de amor. A canção de amor era um país. Não era uma briga de namorado, não. Era uma questão de amor à terra que estava sendo muito mal administrada política e socialmente. Então, tá, Geraldo. Eu quero agradecer muitíssimo a entrevista. É um prazer. Dizer que eu adorei muito. Dar os parabéns, todo esse talento aí. Muito obrigado. E então pedir um autógrafo, autografando, que tem que deixar registrado aqui, né? Não é teu nome? Eu já sei. 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 Eu já sei.